Se a juventude quer essa brisa cantar Ficasse aqui comigo mais Um pouco eu poderia Esquecer a dor E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria a nossa pãe Fica Pobrisa fica, fica, fica Pois talvez que O inesperado